Diz assim, Mateus 14, 29, e ele disse, Jesus falou, vem, ponto final, e Pedro descendo do barco, vamos ler só o lado bom aqui pessoal, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, Pedro tinha medo? Tinha, mas durante aquele período, que ele andou sobre as águas, ele venceu o medo dele, você sabe que já foi comprovado, de que 80% dos nossos fracassos estão aqui, não é na testa não, é na cabeça, 80% dos nossos fracassos, porque a pessoa, por exemplo, na hora da prova, dá o chamado branco, ela tem o medo, gente, outros na hora de dirigir, já fez várias vezes exame de autoescola, e na hora dá um medo, outros no exame da ordem, ou qualquer outro exame que você tem que fazer, na hora a pessoa fica com medo, medo todo mundo tem, a questão é como você lida com isso, tem mulheres que tem medo de engravidar, ai meu Deus, será que vai doer, será que eu vou saber cuidar do bebê, vai ter um monte de gente para cuidar da criança, isso é o menos, é o mais fácil, tem gente que tem medo pessoal, de sair de Rio Branco e achar, não, e se eu mudar para o estado tal, para a cidade tal, será que eu consigo viver? Amigo, todo lugar é igual, uns lugares é mais quente, outros é mais frio, uns chove mais, outros chove menos, mas todo lugar tem trabalho, todo lugar tem luta, todo lugar tem bandido, todo lugar tem polícia, todo lugar tem um pouco de tudo, gente, vença o teu medo, o Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, o que eu contei na história para vocês, a fé de Moisés o levou a um ponto, a fé de Josué levou a outro ponto, e a fé de Caleb a um outro ponto, até onde a tua fé te conduz? Segundo Deus, Deus dá a cada um, segundo a sua capacidade, e a nossa capacidade, vem de Deus, você acha que você não pode, que você não vai conseguir? Eu aprendi que todo mundo tem medo gente, os que vencem na vida tem medo, medo, e os que fracassam na vida também tem medo, a diferença é como você lida com medo, ah pastor, eu não sei, vai que eu caso, e se eu casar e der errado? Oh, tem gente que tem medo de casar pessoal, ah pastor, eu não caso, eu vivo só junto, porque e se eu casar der errado? E quem falou que se viver junto vai dar certo? Não dá diferença pessoal, mas tem gente que não consegue dominar o medo, tem gente que Deus já te deu visão para você fazer coisas maiores, mas o teu medo lhe domina, diz a Bíblia que todo sentimento vem de Deus, mas Deus falou para Caim, mas sobre o teu sentimento você tem que ter domínio, ainda bem que todo mundo tem medo, porque se nós não tivéssemos medo, pularia de um prédio, de 10 andares, o que que aconteceria? Ainda bem que temos medo, senão ia morrer, deu para entender? Todo mundo tem medo, a diferença é como você lida com medo, se você domina o seu medo, se você controla o seu medo, se você consegue dominar o seu medo, para deixá-lo na dose certa, o suficiente para não te travar, mas também não o bastante para que você venha fazer loucuras, todo mundo tem, mas domine, então busque mais a Deus, se envolva mais com Deus, quem sabe como os dois cegos, não estou vendo nada, mas eu vou obedecer a voz de Jesus, eu vou fazer o que Ele manda, quem sabe como Pedro, ainda que você tenha medo, ele saiu do barco e andou sobre as águas, dois passos, vinte passos, não importa, ele andou, todo mundo queria ter andado, imagina os discípulos invejosos, invejoso, Pedro você é doido rapaz, você está pisando na água, todo mundo queria, mas só Pedro dominou o medo dele, existem pessoas aqui entre nós, que Deus te deu sonhos de coisas grandes, aliás, coisas pequenas não é de Deus, Deus não te dá sonhos de coisas pequenas, ele disse em Jeremias, que Ele dá o fim que você espera, se você deseja coisas pequenas, você mesmo resolve, mas se o que você quer é coisa grande, aí é Deus quem vai fazer para você, pense grande, vença o teu medo, não tenha medo de começar, não tenha medo de tentar, e se der errado, tenta de novo, e se der errado, tenta mais uma vez, e se eu não conseguir, muda alguma coisa, mas continue tentando, não pare, eu termino com a declaração do apóstolo Paulo, que diz, combati o bom combate, quando ele chegou no final, ele disse, mas guardei a carreira, e o que ele fez com a fé, jogou fora? não, ele disse, eu conservei a minha fé, o tempo está passando, o medo você pode ter, lutas podem vir, mas conserve a tua fé, se você conservar a tua fé, Deus vai te honrar e te recompensar, em nome de Jesus, vamos aplaudir a Cristo, gente, a Ele todo louvor, toda glória, obrigado Jesus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto